Olá, eu sou Débora Coll e começa agora o NBR Entrevista. No programa de hoje o assunto é agricultura familiar. Para incentivar a produção no campo e melhorar a infraestrutura das propriedades, o governo federal vai oferecer este ano quase 150 milhões de reais, que poderão ser gastos, por exemplo, com a compra de veículos e a construção de estradas. Os recursos são do PROINF, Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços dos Territórios. A ação integra o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que no ano passado beneficiou mais de 12 mil agricultores familiares, organizados em cooperativas e associações em todo o país. Sobre o assunto eu vou entrevistar o secretário de Desenvolvimento Territorial do MDA, Jerônimo Rodrigues. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Débora. Prazer estar aqui com você. A gente é o que agradece a sua participação. Tá certo. São quase 150 milhões de reais. Como é que vai ser distribuído esse dinheiro? Como é que ele vai ser usado? O MDA, a partir de 2003, criou, juntamente com uma relação de pacto federativo nos estados e nos municípios, uma estratégia de desenvolvimento que organiza as regiões nos chamados territórios rurais. São os agrupamentos de municípios que têm características semelhantes, identidades na área produtiva, na área cultural. Então, chamamos isso aí de territórios. O desenvolvimento desses territórios são gerenciados e acompanhados e planejados por um grupo chamado de colegiados territoriais. São representação de prefeituras, de movimentos sociais, de igrejas, de representantes de governo. Esses colegiados fazem um planejamento, estudam quais são as principais demandas para que aconteça o desenvolvimento naquele aspecto, principalmente do econômico. E eles apresentam ao Ministério quais são os projetos estratégicos para desenvolver aquele território. Então, é a partir daí que aparece, que surge uma demanda qualificada para que a SDT aporte aquele recurso para aquele determinado território nacional ali daquela região. Então, é feito primeiro um diagnóstico? É feito o diagnóstico, é feito um planejamento territorial com as diversas participantes que estão envolvidos naquela região. E eles, então, apresentam já um projeto organizado. Um indicativo do que seja, digamos, possa ser que naquele território tenha uma demanda, uma oferta grande de leite. Então, ali cabe um laticínio, cabe resfriadores. Então, eles apresentam o projeto ao Ministério, inicialmente o colegiado apresenta ao Conselho Estadual, que já dá um parecer e já, de certa forma, já faz uma apreciação. E aprovando lá no Estado, é enviado para que o Ministério possa apreciar e destinar os recursos. No ano passado, foram beneficiados mais de 12 mil agricultores familiares. Perfeito. Esse número é um número direto, família direta, mas tem os beneficiados indiretos, que, na verdade, aí tem um conjunto de projetos que beneficiam as famílias, desde casa de mel, escolas de famílias rurais, carros, laticínios, frigoríficos. Então, esse conjunto de equipamentos que a gente disponibiliza os recursos e são investidos nos territórios, são eles que, assumidas diretamente, são beneficiárias. E existe envolvimento, então, dos governos estaduais e municipais? Claro. Aí a orientação do ministro Afonso Forense é de que a gente possa fazer um, estão chamando de pacto federativo. O pacto federativo é justamente um diálogo com os governos dos Estados, para, inclusive, os Estados participam efetivamente dos colegiados, da política territorial em cada Estado das federações do Brasil. E esse diálogo estabelece quais são os papéis do governo federal, que não é só o MDA, naturalmente, que investe, tem um programa chamado Território da Cidadania, que é justamente a articulação de diversos ministérios. Então, a gente, nós, o MDA e o CDT, entra com recurso de aporte financeiro para infraestrutura, mas entra também aí o MEC, com escolas, com transporte, entra a saúde. Então, é um conjunto de 22 ministérios envolvidos, quase 180 programas ou metas. E o Estado, ele é, naturalmente, um sujeito importante e estratégico, porque é quem vai, naturalmente, acompanhar o desenvolvimento das ações, ajudar na gestão, no monitoramento dessas ações, juntamente com a população beneficiária. A sociedade civil, ela tem uma participação efetiva. E aí, vem através de associações, as cooperativas, os sindicatos, enfim, eles formam um grupo que, juntamente com o governo do Estado e a gente, estabelece o planejamento e a gestão dos projetos. Então, todo mundo vai estar, assim, interconectado, né? Perfeitamente, perfeitamente. Agora, os benefícios, quais são os principais benefícios para o agricultor rural? Nós temos um problema, uma defasagem nacional, que o rural, ele tem uma deficiência em infraestrutura. A partir do governo Lula e agora, como apresenta Dilma, isso está sendo superado. Por exemplo, há uma deficiência das estradas. Já existe no Brasil rural uma produção efetiva de grãos, de hortaliças, de produção animal. E a deficiência do escoamento, a primeira delas são as estradas. As estradas vicinais, que ligam o rural à sede do município. Então, isso já é uma dificuldade que o investimento, por exemplo, do PAC, e, naturalmente, com o apoio desses outros investimentos, da integração, do transporte e da gente, do MDA, consegue superar, na parceria com o Estado e com os municípios, por exemplo, a deficiência de estradas vicinais. Você tem deficiências, por exemplo, no rural, de acesso à água, água, água para produção. Então, em algumas regiões, é um limitante. Então, é preciso investir em infraestrutura de máquinas para limpeza de aguadas, de construção de aguadas, de armazenamento de água, para que a produção possa, naquele momento de falta de chuvas ou de pluviosidade, você ter uma superação com esses recursos. Há uma deficiência, por exemplo, de comunicação. Normalmente, esses lugares não têm acesso à internet, a televisão, uma qualidade que pudesse ajudar a ter acesso à capacitação ou a escoar, poder vender através da internet. Então, isso são alguns exemplos de benefícios com os quais o programa, o PRONAT, que é o de infraestrutura, ajuda os municípios, os territórios e o Estado a superar. Então, quer dizer, nesse caso, cada lugar tem a sua peculiaridade e o dinheiro vai ser usado dependendo daquilo que... Da realidade, daquela demanda específica. Então, os Estados sabem da sua deficiência e sabem que vão precisar do dinheiro para isso. Então, o dinheiro vai ser liberado para a necessidade de cada um. Perfeitamente. Para a compra de veículos, para a ampliação de estradas e construção de estradas também, que é um gagalo. Claro, claro. Bom, essa é a parte de infraestrutura. Tem a outra parte que é a atividade produtiva, de fato. Então, construção de equipamentos como laticínios, como ponto de venda, às vezes tem produção, tem os equipamentos, mas não tem uma localização adequada para comercializar. De central, mercados, falta essa estrutura, então é muito deficiente nos municípios do interior do Brasil. Então, naturalmente, é aí que o recurso entra para, em parceria com o Estado ou com o município, arrumar os mercados para poder comercializar produtos da agricultura familiar. E isso vai combater a pobreza no campo, né? É, esse aí é justamente agora a orientação da presidenta Dilma, de que esses recursos, se eles já eram dirigidos para esse público, ele possa, naturalmente, agora ser mais efetivo. Porque o agricultor familiar, que ele está numa condição de vida melhor, ele está melhorado, ele pode acessar um PRONAF, que é um programa de crédito, ele já pode pagar, está certo? Ou outras fontes, financiável, enfim, as cooperativas, às vezes, têm essa facilidade. Esse público agora que nós estamos destinando, que é o público do Brasil Sem Miséria, que são famílias que recebem pessoas até R$ 70, Esse é um público que o Estado não conseguia chegar. Esse é o grande diferencial, né? Esse é o diferencial. E esse público, ele requer uma atenção, inicialmente, o programa Brasil Sem Miséria, no campo, no rural, ele vai ser atendido, beneficiado pelo MDS, que é ali com o Bolsa Família, vai ter um atendimento, ele vai ser conduzido aos serviços de saúde, de educação, de documentação. Tem um segundo momento, que é o da inclusão produtiva. Então, essa pessoa já tendo a Bolsa, ele já consegue ali, já tem um mínimo de sustentabilidade. Ele agora precisa enfrentar o tema da produção. Então, pode ser no quintal, pode ser no terreiro, ele pode ter um tamanzinho de terra do lado da casa. Aquela área vai ser a base para que a gente possa, com o chamado fomento, essas famílias, além de receber a Bolsa, ele recebe um fomento no valor de R$ 2.400. Não é um valor solto. Ele precisa formatar, junto com a assistência técnica, uma proposta de criação de galinhas, de criação de capim, pequenas produções, para que ele possa garantir uma segurança alimentar, mas também que o excedente ele já possa, por exemplo, vender na marinha escolar, no PNAE, vender no mercadinho vizinho. Então, esse é o salto seguinte para que a família possa não depender mais apenas da Bolsa. Dentro de um prazo, ele possa criar uma autonomia de renda. E isso, para o rural, é muito importante. Então, é justamente isso que o governo oferece, né? Porque ele está estimulando, né? Que é estimular o desenvolvimento rural sustentável. Perfeitamente. E acompanhando o Beabá, né? Não só com apoio financeiro, mas também com apoio técnico. O governo acompanha ali. Acompanha. Para esse início de programa, de junho de 2011 para cá, nós fazemos a chamada, o MDA, através da secretaria, a chamada SAF, ela faz uma chamada pública de assistência técnica. Então, ela contrata a empresa pública do Estado, ONGs, organizações, para fazer a busca ativa. Ele vai lá nessas famílias, vai diretamente. E vê qual é o cardápio de demanda delas. Então, a assistência técnica, uma parte, ela responde já com capacitação. Às vezes, a família está ali, já produz galinha. Falta uma orientação técnica, tá? Para produzir melhor, para melhorar a raça, para comercializar melhor. Às vezes, é plantio. Então, essa assistência técnica já dá um sustento e uma segurança de que a família, ela vai sendo conduzida, de uma certa forma, para o mercado. Ali, a renda dela já vai melhorando. E isso acaba funcionando como um apoio psicológico, né? Claro, claro. Porque as famílias, elas têm um alento de que, além de ter a comida, ela tem um suporte psicológico de que a renda dela está sendo elevada. Ela vai poder ter uma condição de vida melhor. Ela vai ter condição de ofertar aos seus filhos. E aí, entra um outro elemento, que é justamente esse programa, ele vem garantindo que as pessoas não precisam sair do campo. Se ela tem uma infraestrutura de estradas, de comunicação, de energia, de água, ela consegue ter um alento e esse apoio. Olha, é possível morar aqui e viver bem. E é possível depois viver aqui, se alimentar, comercializar para ter uma renda melhor. Eu não preciso sair do meu cantinho. Não precisa você. Posso ser feliz aqui mesmo, posso ganhar meu dinheiro aqui, continuar com a minha família. E toda aquela história de que quem mora no campo é diferente de quem vive na cidade. E as cidades não precisam ser atropeladas pelas pessoas que vêm do campo, sem a formação que, às vezes, o emprego na cidade exige. Aí você vê os percalços com transporte, com violência e tal. Tudo isso causado por falta de um planejamento que possa garantir que as famílias possam retornar ao campo e ter as condições. E isso é uma plataforma estratégica de desenvolvimento. A gente entende que pensar isso a nível de município é importante, mas ele é pequeno. E pensar isso a nível de país é importante, mas ele é muito grande. Então, nós temos o Estado que planeja. Entre o Estado e o município, nós desenhamos os territórios. Os territórios agrupam os municípios, porque tem situação que o município só não consegue resolver. É preciso que três ou quatro municípios se juntem. Quando se juntam, aí é muito mais fácil. Ou seja, nos colegiados, aí os municípios se agrupam em consórcios municipais. É mais fácil captar recursos. É mais fácil gerenciar recursos. Então, uma estrutura, por exemplo, de laticínio, nem sempre um município só tem leite para alimentar a produção do laticínio. Mas quando os municípios estão ali três ou quatro, numa bacia leiteira, você consegue ter leite suficiente para alimentar e dinamizar a economia daquele laticínio, daquele mercado local. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Nós agradecemos e nos colocamos à disposição e imaginar que os telespectadores possam... Por esse país afora existem os territórios e nós estamos falando para um conjunto de pessoas que já dominam, que conhecem, nós temos certeza que essas pessoas, em algum canto do país, estão organizadas nos territórios. É possível que a gente possa reverter a situação de pobreza e do desenvolvimento a partir dessa organização econômica, social e produtiva. Com certeza. Pois não. Obrigada. Eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Jerônimo Rodrigues, sobre as ações do governo federal para incentivar a produção no campo e melhorar a infraestrutura das propriedades do país. Mais informações no www.mda.gov.br barra sdt. Para ver esta ou outra entrevista do NBR Entrevista, é só acessar www.youtube.com barra tv NBR. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.